Oi, como que você tá? Tudo bem? Vamos fazer chapinha hoje, então, do seu cabelo. Você disse que viria já com o cabelo limpo, né? Você lavou hoje? Lavou hoje, né? Ah, tá bom. E você secou com o secador? Fez algo? Ou você deixou ele secar naturalmente? Ah, sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na textura do seu cabelo, pra eu ter uma ideia dos produtos que eu vou utilizar. E também da temperatura da chapinha, né? Que é algo bem importante. Tá bom, deixa eu só ver. Dependendo da textura do seu cabelo, é interessante a gente usar um produto mais hidratante. Ou, dependendo também, a gente consegue um bom resultado com algum produto que tenha queratina na composição. Então, por isso que eu faço essa breve avaliação. Antes, tá? Bom, ok. Vamos iniciar então. Eu vou utilizar, no seu caso, um hidratante. Ele é um hidratante de abacate. De abacate. Eu adoro produtos que tem abacate na composição, porque é muito hidratante. E muito bom também pros fios. Ainda mais que a gente vai trabalhar com uma temperatura bem alta, né? No caso, a chapinha, ela tem uma temperatura bem alta. Só que no seu caso, eu não vou precisar deixar muito, muito alto, não. Não precisa. Não, não precisa. Dá pra gente trabalhar com uma temperatura média, que eu acho que já vai ser eficiente pro seu caso. Tá bom? Você gostaria de reduzir bem o volume? Como que você pensou? Aham. Tá bem. Tá ok. Uma temperatura média, então, vai ser ideal pro seu caso. Vamos começar então. Bom, pode ficar à vontade, tá? Pode encostar bem o pescoço, pra não cansar suas costas, tá? Isso pode apoiar. Se eu precisar que você desencoste um pouquinho, eu vou te falando, mas por enquanto, tranquilo, tá? Vou dividir então o seu cabelo, mas antes, vamos passar esse protetor térmico aqui de abacate. Ele é excelente e muito hidratante. Ele protege, né, das altas temperaturas. É um finalizador excelente, que contribui bastante pra hidratação dos fios, tá? E também, eu vou utilizar esse sachecinho aqui, ó. Que ele é de uma hidratação mais profunda, tá bem? Vamos começar então, antes de dividir o seu cabelo. Um tanto assim, já tá bom. Porque é mais pras pontas, né? Do comprimento pras pontas. Tensificar aqui, do ladinho. Mais nas pontas. Esse protetor térmico é muito bom. Muito bom mesmo. Ele protege bem e não deixa o cabelo pesado, né? Porque, às vezes, por ser creme, a gente acha que vai deixar o cabelo um pouco pesado. Por isso que eu gosto de fazer essa análise dos fios antes, tá? Agora, vamos passar o sachezinho. Bem pouquinho. Só aqui mais nas pontinhas, pra gente ter certeza que não vai prejudicar o seu cabelo, tá? Isso é muito importante. Essa preparação do cabelo antes, pra que não haja ressecamento. Porque daí não adianta, né? Os fios não vão ficar alinhados se a gente não cuidar bastante da hidratação antes de iniciar a chapinha. Então, agora, vamos começar a dividir o seu cabelo. Nossa, olha que toque delicioso que fica no cabelo por conta dos hidratantes. Fica super macio. Bem sedosos os fios. Vamos dividir agora. Eu vou colocar essas brisinhas, tá bom? Vou deixar algumas aqui. Vou separar algumas vejinhas. Depois, a gente vai soltando, tá? Isso. Agora aqui, do outro lado. Ótimo. Vou pegar mais um pouquinho. Ok. Ótimo. 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 Agora, vamos começar por essa mecha aqui da frente, então. Eu vou desembaraçar a mecha com essa escova aqui, que ela vai evitar de quebrar o seu cabelo, tá? Ela tem as verdas bem firmes, né? Então, vai evitar qualquer tipo de quebra ou algo assim, caso haja algum nozinho, tá? Então, vamos começar por essa. Isso, só para a gente ter certeza que não tem nenhum nozinho, nem nada, que possa atrapalhar o procedimento, tá bom? Bom, então vamos iniciar por essa mecha, essa mechinha aqui, vamos lá. E aí Mís jelly Vou separar essa mechinha em duas porque eu acho que ela tá um pouquinho grossa pra eu intensificar um pouquinho mais em cada parte dela, tá? Olha, o resultado tá ficando incrível. Olha só, você deve cuidar muito bem, muito bem dos seus cabelos, porque quando o cabelo ele tá bem hidratado, ele fica muito bonito, né, com procedimentos assim com fonte de calor. O seu cabelo tá ficando com bastante brilho. Deixa eu ver... . Nossa, o resultado tá bem surpreendente. Ele fica muito brilhante. Se você quiser, depois eu posso te passar alguns produtos pra você continuar o tratamento adequado em casa. Porque aqui a gente tem algumas linhas profissionais. Só que eu, sinceramente, não sei nem se precisa. Porque muito provavelmente você cuida muito bem do seu cabelo. Ele tá lindo, 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 lindo. Muito, muito brilhante. E com aspecto muito macio também. Bom, vamos então soltar aqui mais uma mechinha. Mais uma mechinha aqui da frente. Desembarassar. Vamos ver. Vamos ver. Vou me certificar de que não tem mais nenhum nozinho. Isso. Tsss. 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 Ah, sim. É porque o protetor térmico ajuda bastante. Claro que não pode ser algo diário, né? Mas se for assim uma vez na semana com protetor térmico, não tem tanto problema, não. Precisa cuidar bastante, né? Tem que fazer cronograma capilar certinho, aí não tem muito perigo de quebrar o cabelo, né? Ou de ficar com aquele aspecto mais ressecado. Vou soltar mais uma mechinha aqui de trás, tá? Mais uma aqui. Eu tô pegando mechinhas mais finas. Quando eu separo alguma que é mais grossa, eu tento separar em duas pra que fique bem concentrado em cada uma. É porque eu não quero ficar passando muitas vezes na mesma mecha porque isso resseca bastante. Então, eu tento pegar mecha mais fina e fazer uma passada assim um pouco mais rápida pra não ficar fritando o cabelo, sabe? Num lugar só que isso aqui é o que mais prejudica, tá bem? Então, tô tomando todos os cuidados necessários pro seu cabelo ficar saudável, continuar saudável. Passar os dedos pra ver se não tem mais nenhum nózinho. mas acho que não é tão importante não é senão ?" Vamos lá então. Aqui, em duas mechas Duas mechinhas Para intensificar um pouquinho mais mua ap caos 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 Bom, agora vou soltar a última vejinha aqui desse lado, tá? Depois a gente continua do outro lado Se você quiser virar um pouquinho a cabeça pra ficar mais confortável pra você, não tem problema, tá bem? Porque como essa veja é aqui de trás, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais confortável caso você queira, tá? Vamos desembaraçar Tem algumas mechas que elas apresentam mais ondulações, né? Então, nessas a gente precisa concentrar um pouquinho mais Mas no seu caso, as da frente aqui, elas já têm a estrutura mais lisa, né? Então, no caso, essas de trás aqui que teriam um pouco mais de ondulações Vou separar aqui um pouquinho o cabelo da frente pra eu não passar novamente Nas mechas que já estão mais lisas, tá? Por um pouquinho aqui de lado, só Se tiver no seu rosto, você me fala, tá? Tch 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 Agora vamos voltar para este lado aqui Deixa eu tirar uma cilinha 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 Bom, agora que eu já terminei em todo o cabelo, eu vou dividir o seu cabelo assim ao meio, né? Vou pegar uma escova para me auxiliar aqui. Isso. Agora eu vou virar um pouquinho as suas pontas, tá? Para dar um aspecto mais natural. Então, vou virar assim um pouquinho para dentro as pontinhas. E aí ele não vai ficar aquela coisa reta, sabe? Quando fica assim muito reto. Isso aí vai dar um aspecto bem, bem, bem com movimento. O cabelo fica com bem mais movimento dessa forma. Só aqui nas pontinhas, tá? Bem nas pontinhas. Cora aqui, do outro lado. Cora aqui, da tomada. Vou passar um pouquinho de olhinho nas pontas. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá Prontinho, dá uma olhadinha no espelho E aí, gostou? Gostou sim? Ficou muito lindo mesmo Eu tô impressionada com o aspecto de saudável que tem no seu cabelo Super brilhante E ele tem até mesmo as pontas, né? Com o aspecto de bem hidratado, tá muito lindo Muito lindo mesmo Até a próxima, então Tchau